No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar sobre uma quantia milionária que pode entrar para o Grêmio e vamos explicar como que isso vai acontecer. Mas antes quero falar para vocês aí da aposta ganha, vai lá e te cadastra na melhor casa de apostas que tem hoje no Brasil, a mais alta cotação e quando tu te cadastra tu ganha 5 reais para tu brincar. Vai lá que tu não vai te arrepender irmão, vai lá brincar. Lembrando que o saque é muito rápido, é no Pix, tanto para te depositar quanto para sacar, é instantâneo. Tudo na hora, no Pix, beleza? Lembrando que a aposta ganha é também patrocinador oficial do Brasileirão, confiável com certeza, tá? Para quem pergunta, é confiável sim, a aposta ganha é, eu recomendo demais e tu me ajuda também te cadastrando por lá para fortalecer aqui o canal. Tamo junto, vai lá então, tem o QR Code na tela ou o link no comentário fixado, beleza? Cruzado, vamos falar então sobre este assunto que surgiu hoje pelo Eduardo Gabardo, tá? Que o Grêmio tem um acordo que pode render 100 milhões de reais, exatamente 100 milhões de reais. Isso trata-se da venda das placas de publicidade da Arena. Vamos trazer um pouco para vocês do que que se trata isso, tá? Lembrando que a janela de transferência está terminando hoje, no dia 31, e o Grêmio não conseguiu fechar nenhuma venda de expressão, né? Como a gente esperava que fosse o Bitelo. Não aconteceu e o Bitelo vai ficar até o final do ano. E o Grêmio está mal de grana e o Grêmio precisa fazer dinheiro, porque senão vai ficar muito abaixo do esperado. A direção Grêmio recebeu aí uma proposta, né, gurizada, de uma empresa para comercializar os direitos de placas de publicidade lá da Arena do Grêmio por 5 anos. E o valor total oferecido é de 98,5 milhões de reais. Deste montante, 25 milhões de reais entrariam até o final deste ano já. A proposta, então, é para que seja feita a atualização de placas de publicidade de LED que ficam no campo, né? Aquelas que ficam em movimento, com animação e tudo mais. A empresa poderia também explorar aí o espaço por 80 minutos do jogo. E o Grêmio ficaria com os 10 minutos restantes aí aumentando a receita. No entanto, então, o negócio não está ainda fechado, não está sacramentado. O Grêmio está avaliando outras propostas com valores e prazos diferentes. E, de qualquer maneira, já é uma forma de o Grêmio fazer um dinheiro que vai ser fundamental para sua saúde financeira. O contrato atual que o Grêmio tem com os seus outros patrocinadores não chegou nem próximo dessa proposta ou dessas propostas que o Grêmio ainda está avaliando. Por isso que é uma grana que vai entrar e vai entrar forte. Vai entrar forte com essa grana que eles estão sugerindo, né? Propondo para o Grêmio. Curiosada, se vocês gostaram desse vídeo, dessa notícia, deixa o likezão, comenta. E lembrando, hoje, 8h30 da noite, estamos ao vivo no Papo Copero. Teremos lá a presença de Paulinho Ras, filho do Paulinho Micharia, um cara que é poeta, compositor e cantor. Tem muita história de Grêmio nos bastidores também. Vamos lá conversar ao vivasso, vamos ler o comentário de todo mundo. Espero vocês lá. Valeu, um abraço, falou e fui!